Cuidado, menino, cuidado Fato junto com tanta firmeza Mentiras não são para mim Se a gente não tem certeza Não vai afirmar que é assim Jura que se gosta de uma coisa gira Pode ser mentira, pode ser verdade Mas por brincadeira sem haver maldade Pode ser verdade, pode ser mentira Vocês estão a misturar tudo Pode ser mentira, pode ser mentira Mas por brincadeira sem haver maldade Pode ser verdade, pode ser verdade Ai ai Suízo, menino, suízo Tem para as meseteiras Pois todo cuidado é preciso Se a gente não sabe não tem Mas por brincadeira sem haver maldade Pode ser verdade, pode ser verdade Pode ser verdade, pode ser verdade Quando a gente passa e o rapaz suspira Pode ser mentira, pode ser mentira Mas se for o homem já de certa idade Pode ser verdade, pode ser verdade Alguém aqui do ponto é que diz sempre Pode ser mentira Pode ser mentira Eu vou te explicar quem é Mulheres pode ser mentira E homens pode ser mentira Alguém pode ser mentira Ou jura que se gosta de uma coisa gira Pode ser mentira, pode ser mentira Mas se for o homem já de certa idade Pode ser verdade, pode ser verdade Quando a gente passa e o rapaz suspira Pode ser mentira, pode ser mentira Mas se for o homem já de certa idade Pode ser verdade, pode ser verdade E aí E aí E aí